Aliás, né? Às 6h10 a gente tá indo pro terminal, então. Vamos ver que horas são agora. Agora são 5h55, então daqui 5 minutos a gente sai. Enquanto isso, vamos tá parando o ônibus ali, vamos tá embarcando os passageiros aí. Que nós aqui é um motorista bonzinho, né galera? Fala rapaziada, sou eu e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix. Bom rapaziada, estamos novamente aqui, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de OMC2. E hoje nós, galera, estamos trazendo pra vocês um lançamento aqui. Estamos com esse ônibus aqui, galera, que é o AMD Solo, tranquilo? Estamos com a aviação Alibus, estamos com o carro 45024. Olha só pra você ver, galera, esse aqui também é um dos lançamentos, galera, um dos últimos mods que saiu aí pra OMC2. Link pra download, vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? É a primeira vez, então, galera, que eu tô jogando com ônibus AMD, cara. Muito top, rapaziada. Vou tá mostrando pra vocês aqui dentro do ônibus. Olha só pra você ver, cara. Show de bola, parabéns aos criadores do mod aí, cara. Meu, show de bola, galera. Aqui, ó, dá pra abrir aqui os vidros. Os vidros são tudo animados. Vamos tá deixando aqui. A gente vai tá trabalhando hoje, galera, na linha 615, beleza? Vai ser no terminal Jardim Monique e Jardim Santa Adélia. Eu acho que é assim mesmo. É o mapa Savoy Municipal. Aqui a gente, ó. Olha só, ônibus novo na linha, rapaziada. Show de bola, hein? Tá mostrando pra vocês aqui. Galera, outra coisa bem interessante também que eu vi aqui, cara, que é show de bola, é a câmera, cara. Olha só, tem a câmera lá na porta de trás, ó. Quando a gente abre, a gente tem como acompanhar os passageiros descendo, cara. Isso aqui é uma coisa muito interessante e muito bacana mesmo, rapaziada. Tem como também abrir aqui, ó, o vidro. Aí sim, hein? Vamos tá deixando aqui, galera, que hoje tá bem calor aqui, viu, cara? Tá bem calor mesmo. Já vamos tá dando partida elétrica aqui. Esse aqui é um Volks, então, rapaziada. Show de bola, hein? Vamos tá acendendo as luzes aqui. Não, a gente vamos acender quando chegar lá no terminal, né? Galera, falta poucos minutos pra gente poder tá saindo, então. Deixa eu... Deixa eu ligar aqui o G27 pra nós aqui. Vamos ver. Beleza? Nesse exato momento o G27 já está filmando nós. Vamos tá saindo aqui da garagem, então, galera. A pedido de vocês, vamos tá saindo da garagem e indo até o terminal Jardim Monique, beleza? Daqui a pouquinho a gente já tá começando a nossa viagem aí. A gente tá em um horário de pico, né? Chegando lá a gente configura a nossa linha, então. Se vocês gostaram, galera, de mais um vídeo da MC2, não esquece de deixar aquele likezinho maroto, beleza? Eu conto com o apoio de todos vocês aí nesse vídeo. E tamo junto. O gusão é bem barulhento, hein, rapaziada. Bem barulhento mesmo. Da hora, cara. Curti pra caramba aqui, ó. Vamos tá indo aqui pro destino aqui... A marginal? Que o destino é a marginal, não, né? Que sentido é a marginal, né? Pra gente tá indo até o terminal, onde a gente vai tá começando a nossa viagem aí. Esse lado aqui, galera, tem bastante buraco. Então vocês vão ouvir bastante barulho aí mesmo, cara. Vamos tá entrando aqui no terminal Jardim Monique. Olha só, galera. Eles tentaram fazer uma greve, cara, aqui. Ainda tem ônibus parado aqui na saída do terminal. Não sei se eles continuam aderindo à greve ainda. Vamos tá parando aqui no nosso ponto inicial, 615. Caraca, não tem ninguém ou saiu algum ônibus? Deve ter saído algum ônibus agora, hein? Vamos tá parando aqui. Deixa eu ver que horas são agora. Agora são 5 horas e 48 minutos. Acho que é praticamente o horário que a gente sai, né, cara? Vamos ver aqui, ó. A gente vai tá saindo às 5h50 do terminal Jardim Monique. Então é daqui a pouquinho. Vamos tá ligando aqui a luz do ônibus. Essa luz ali não precisa. Acabei foi desligando o ônibus aqui. Vamos tá configurando a nossa linha aqui. 615, talvez não vá aparecer pra vocês, galera, aqui num gravador, que eu não sei porquê que não aparece, cara. Acho que é essa linha aqui. Vamos ver se vai aparecer ali. Linha 615 e também essa fonte, cara. Achei bem legal, cara. Deixa eu mudar aqui. Colocar Jardim Santa Adélia. Eu já gravei nessa linha aqui também, galera. Até Jardim Valkyrie. Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Caraca, não tem ninguém, meu. Que milagre é esse? Vamos tá saindo, então. Já que não tem ninguém no ponto. Isso tudo aqui é horário de pico, dia de semana, hein, rapaziada. Tá tendo logo uma greve aqui na saída do terminal, cara. Olha só o tanto de passageiro que tem ali, cara. Aquela linha ali deve ser grande, hein. Ó, o busão, ó. Acabou de obstruir aqui a via aqui, da saída do terminal. Não, 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 não. galera essa região aqui tem buraco pra caramba o busão pula até umas horas o busão pula Será que a gente vai estar indo praticamente sem ninguém, cara? Sem nenhum passageiro? É brincadeira, viu? Vamos ver se os passageiros aí vai, será? Opa que vai, hein? Primeiro ponto aqui. Busão vazio, hein? Aproveita, hein, rapaziada. Eu tenho que tirar esse freio de mão, cara, dali. Que toda hora eu aperto esse botão, cara. Toda hora eu aperto ele sem querer. Olha lá, galera. Olha o passageiro lá na porta do ônibus. Muito maneiro essa câmera, viu, cara? Gostei muito mesmo. Olha lá, a gente abre, tem como ver ele descer, não. Descer, a gente fecha a porta. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Esse ônibus, galera, não é muito adequado de estar subindo em grandes morros, né? Com ele lotado. Ele vai sofrer pra caramba. Pode ser que ele suba, mas vai sofrer, viu? Pegando mais gente aqui. Eu resolvi estar fazendo essa linha, galera, porque ela é uma linha bem curtinha e tranquila pra poder pegar passageiro, né? Porque dependendo do tamanho da linha que você pegar aí, cara, vai lotar mesmo o ônibus, viu? Tá mostrando um pouquinho pro lado de fora pra vocês? Olha aí, show de bola, hein? Vamos ver ali a quantidade de passageiro que vai estar descendo. Vai ser um, dois, três, três passageiros, cara. Olha que maneiro aquela câmara, velho. Muito top, cara. Seria legal se tivesse um ônibus articulado também, né? Um bi-articulado, sei lá. Porque assim tem como a gente tá sabendo os passageiros que descem, né? Esse grupo AMD tem outros três... Tem outros dois tipos de modelo de ônibus também. Que eu vou estar trazendo pro canal aqui. E vamos ver se tem ônibus também que eu ainda não testei, cara. O articulado que tem. Depois eu vou estar fazendo um outro vídeo aí, gravando pra vocês. Ué, não vai encaixar essa quinta-marcha não, ó. Tá querendo encaixar não, né? Já estamos chegando aqui, galera, no ponto final. É isso aí. A linha acabou de chegar do terminal. A gente vai estar fazendo essa linha de volta, galera. Ficamos tudo ok, beleza? Chegamos até o ponto final aqui. Vai estar descendo os passageiros aí. Até Jardim Valkyria, né? Que a gente só vai até aqui em cima. Vamos estar fechando aqui a porta. Vamos ver que hora que a gente tem que sair, galera. Pro destino ao terminal Jardim Monique. É, a gente tem que sair às seis horas da tarde. É isso mesmo? Jardim Santa Adélia. Vamos estar indo às seis e dez, aliás, né? Às seis e dez a gente está indo pro terminal, então. Vamos ver que horas são agora. Agora são cinco e cinquenta e cinco. Então, daqui cinco minutos a gente sai. Enquanto isso, vamos estar parando o ônibus ali. Vamos estar embarcando os passageiros aí. Que nós aqui é um motorista bonzinho, né, galera? Vamos estar trocando aqui o letreiro. Cadê? Cadê? Aqui, terminal Jardim Monique. Beleza. Vamos estar embarcando os passageiros aí. Enquanto isso, a gente vai estar saindo. Vamos deixar os passageiros embarcar aí. Olá, tudo bem? Olá, olá. O busão agora vai encher, rapaziada. É engraçado porque era pro ônibus estar enchendo da gente vindo até o bairro, não indo até o terminal Jardim Monique, né? Só que eu acho que deve estar totalmente ao contrário, né? O horário de pico no período da tarde é ir até o terminal Jardim Monique, no caso, né? Vamos estar adiantando aqui o relógio, então, galera. Vamos estar colocando aqui as seis e dez. Seis e dez, não. As seis horas, né? Seis horas, beleza. Vamos ver aqui o painel se é isso mesmo. Se mudou. Não, não mudou ainda. Ah, não. São seis e dez, né? Vamos colocar aqui as seis e dez. Beleza. Eu acho que não deve ter mais nenhum passageiro. Vamos estar saindo aqui, então. Nossa, o que aconteceu com essa viatura aí, doido? Calma aí, rapaziada. Calma aí. Era uma viatura toda destroçada ali que eu tive que brecar. Nossa, tem outra viatura. Olha só, chegou mais passageiro ali no ponto, galera. Vamos estar indo ali. Eu acho que a gente saiu praticamente quase meio que adiantado, né? Vamos estar pegando esses outros passageiros aqui, porque o próximo ônibus vai demorar um pouco. Vamos aproveitar e lotar o busão. Olá, tudo bem? Estamos atrasados? Não, meu. Nosso horário é agora. Nossa, o busão vai encher, rapaziada. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Meu, não vou fazer mais isso aí, não. A galera tá xingando até umas horas, cara. Vamos lá. Agora a galera vai chiar, ó. Essa curva aqui. Olha lá, agora sim. Agora não ficou ninguém no ponto, hein. E aí, vai. Não se mexer, eu vou embora. Agora que deram sinal. Parece que é só eu, galera, que tá escalado pra fazer essa linha. Não tô vendo outro ônibus passando, cara. Segura a perna. Ih, rapaz, já deixamos o busão morrer aqui. Já que a galera falou que eu tava meio que perdido, né? A gente tá correndo um pouquinho a mais aí, né? Vamos lá, tudo bem? Vamos lá, tudo bem? E aí, gente. E aí, gente. O ponto aqui parece estar meio cheinho, hein? Esses ônibus aqui, como sempre, né galera, eles é um pouquinho meio que barulhento mesmo, faz parte dos ônibus. Ir no direto ali a marginal e terminar o Jardim Munique, fazendo aqui a conversão, quer dizer, virando aqui a esquerda aliás. É, Munique, sequencial, todas as linhas param aqui, todas param, acho que a nossa linha para aqui, né? Corre não, bicho. E aí, estamos chegando no terminal, galera, nesse ponto que a gente não para, então, a gente só vai parar lá dentro do terminal agora, né? E alguém travou a nossa catraca, né? Foi a mulher lá, ó, travou a catraca. Mas beleza, ainda bem que nós já estamos chegando aqui no terminal, né? A galera está cheiando até agora, velho. É isso aí, rapaziada, estamos chegando aqui. Onde está aqui os passageiros? Ó, chegamos um pouquinho atrasados, galera, que a gente, eu acho que adiantou o relógio demais, né? Mas tá beleza. Mesmo assim, a gente correndo, olha só o tanto de passageiros que a gente acabou de descer aí. Então, rapaziada, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, então. Se vocês curtiram mais um vídeo de OMC, galera, deixa aquele likezinho maroto para fortalecer os próximos vídeos aí de OMC no canal, beleza? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço todo inscrito, meu muito obrigado mesmo. E até uma próxima gameplay. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!